A Câmara de Porto Alegre rejeitou o substitutivo ao projeto da Prefeitura que pretendia ampliar os incentivos à conclusão e adequação de construções inacabadas na cidade, os chamados esqueletos urbanos. O texto atual abrange apenas edificações do centro histórico. O projeto inicial criado pelo Executivo dava a possibilidade de conclusão a seis prédios que ficam no centro histórico. Já o substitutivo do vereador Bernardino Vendrúsculo ampliava a conclusão das edificações inacabadas, os chamados esqueletos urbanos, para toda a cidade. E no nosso substitutivo nós estamos prevendo um instrumento chamado arrecadação para aqueles proprietários que não atenderem o chamamento, porque a propriedade tem um fim, o fim da propriedade precisa ser respeitado. O substitutivo era visto com bons olhos pelo governo, principalmente pela previsão de sanções inexistentes no projeto original. O projeto tem essa característica para viabilizar a conclusão de prédios no centro histórico. E nós temos vereadores que compreendem assim, vamos levar isso para a cidade toda. A oposição é contra o projeto do Executivo e principalmente ao texto que o substitui. A vereadora Fernanda Melchiona entende que a proposta seria apenas para beneficiar a especulações imobiliárias. O que nós temos um plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental? Para que planejamento, para que tentar mediar a construção da cidade com a preservação histórica, ambiental, enfim. Então, esse debate é fundamental. A medida vai possibilitar a construção de três torres, de um lado do Museu Júlio de Castilhos, aqui na Duque de Caxias, e de um hotel de 13 andares do outro lado. Edificações que estão sendo contestadas pelos moradores do centro histórico. Naquela época, como não se tinha noção de impacto urbano ainda, essa noção de impacto urbano não estava presente no debate, então se permitia grandes alturas com grande densificação. Os supermercados gaúchos estão otimistas com o movimento de final de ano. O setor projeta uma expansão de 7,7% nas vendas em relação a 2012. Um consumidor mais endividado e muito mais cuidadoso. Este é o cenário para as vendas das festas do final do ano. Para estimular este consumo ponderado, 65% dos supermercados pretendem fazer algum tipo de promoção e proporcionar também vantagens financeiras. Alguns padrões de consumo mudaram, principalmente nas bebidas alcoólicas, devido às intensas fiscalizações. Mesmo assim, pretendem vender 4,8 milhões de garrafas de espumantes. Os supermercados vêm ganhando a preferência na venda de bebidas alcoólicas, porque as pessoas comemoram em casa. Mas existe a tendência de crescimento da bebida alcoólica de menor teor alcoólico. Os supermercadistas projetam crescimento de 7,7% nas vendas para este ano. Aquelas compras específicas para as festas de dezembro vão representar um faturamento total de 24% para o comércio. Com relação às carnes, ainda que tenham sofrido reajuste pequeno, devem ter nova alta em dezembro. O consumidor está muito tranquilo em poder escolher os seus produtos. Claro que a carne suína, nesse momento, teve um aumento superior à carne bovina. E, naturalmente, vai acontecer isso. Enquanto a suína teve um reajuste de 15%, a bovina um reajuste médio de 6%. O bacalhau praticamente está ao preço do ano passado. Esse produto vem aumentando o seu consumo nas gôndolas dos supermercados, já que tradicionalmente é consumido somente na quaresma. Então, o setor vem investindo para que seja consumido nas épocas de final de ano. O superintendente regional do trabalho do Rio Grande do Sul, Eron Oliveira, pediu afastamento do cargo hoje. Ele tomou a decisão depois de ser indiciado pela Polícia Federal por corrupção ativa e formação de quadrilha em uma investigação que apurou a liberação de embargos de obras no Estado através de propina paga por empresários a agentes públicos. Também foram indiciados um auditor fiscal e um servidor administrativo da superintendência. A Justiça Gaúcha condenou dois policiais militares da capital pela morte do coronel da Reserva do Exército, Júlio Miguel Molina Dias, em novembro do ano passado. Denis Pereira da Silva e Michael de Almeida Guilherme foram sentenciados a cumprir 23 e 22 anos de prisão em regime fechado, além de perder a função pública. Eles ainda podem recorrer da decisão. O coronel Molina foi chefe do destacamento de operações de informações no Centro de Administrações de Defesa Interna do Rio de Janeiro durante a ditadura militar. Após o crime, foram encontrados em sua casa documentos comprovando a passagem pelo DOI-COD do ex-deputado federal paulista Rubens Paiva e sobre o atentado à bomba ao Rio Centro, realizado por agentes do Serviço de Espionagem do Exército em 1981. Ajudar quem mais precisa é o objetivo de um grupo de jovens. Eles estão promovendo a quarta campanha solidária de estudantes brasileiros e estrangeiros. Este ano, todas as mães que estão detidas no presídio feminino Madre Pelletier em Porto Alegre vão ser beneficiadas com a iniciativa. Foi com alegria que a penada Daiane recebeu a visita de estudantes na penitenciária feminina Madre Pelletier. Com quatro anos e dois meses para cumprir, ela voltou à prisão em regime fechado, mas agora com a filha pequena de quatro meses. Por isso, necessita uma quantidade maior de materiais de higiene e de leite. Tem mães aqui que chegam sozinhas, não tem ajuda, não tem apoio de ninguém lá na rua e é bom que as crianças ficam bem cuidadas, com roupa, com fralda e leite. É fraco o leite, com toda essa tormenta que é aqui, todo esse estresse que é aqui, daí o leite fica fraco. E tem mães que precisam dar o nestogênio para as crianças. Sensibilizados com a situação, estes estudantes da PUC e da URGS resolveram ajudar. Use a sua liberdade para promover a nossa. Estamos hoje aqui, quer aquelas pessoas que estão aqui presas, as crianças também, entre aspas, estão presas aqui e nós estamos fazendo tudo por tudo para ajudar essas pessoas. A quarta campanha solidária dos estudantes estrangeiros e brasileiros, que todo ano ajuda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, espera arrecadar uma quantidade significativa de materiais de higiene para os recém-nascidos que vivem com as suas mães na penitenciária. A iniciativa conta com o trabalho de dez estudantes. Eles recebem as doações e em dezembro entregarão a penitenciária. Hoje nós temos uma população de 14 gestantes e cinco mães. A SUSEP fornece o básico, que são fraldas, alimentação. Sempre essa ajuda da comunidade vai ser muito importante para a gente poder enfrentar essas deficiências. O estudante de direito Francisco Yalá, vindo de Guiné-Bissau, é o coordenador da campanha desde a primeira edição. Disse assim o João Paulo II, o homem nunca é tão grande como quando permita outra pessoa crescer. Cada um de nós deve ajudar a desenvolver o mundo, consoante a sua possibilidade. As doações de materiais de higiene para recém-nascidos podem ser entregues até o dia 10 de dezembro, na Casa do Estudante Universitário Aparício Cora de Almeida, localizado na rua Riachuelo, número 1355, na capital. Outras informações pelo telefone 5191079010. Foi aprovado hoje por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado o relatório final da CPI da telefonia. Também foi assinado um termo de ajuste de conduta que prevê investimentos na melhoria do sinal de celular, maior cobertura na zona rural, implantação de canais de atendimento gratuito ao consumidor e disponibilidade de fatura online e respeito aos planos de ligações contratados. O TAC foi assinado pelos parlamentares, Ministérios Públicos Estadual e Federal e pelas empresas de telefonia para a implementação das resoluções definidas na comissão. As propostas dos parlamentares gaúchos, aliada a iniciativas semelhantes em outros estados, também quer lançar um novo marco regulatório para o setor no país, ampliando o espaço de atuação das agências reguladoras e com maior defesa do consumidor. A influência das ondas do sinal telefônico digital sobre a saúde humana também é contemplada na revisão. Mostra que o serviço de telefonia móvel é um serviço essencial e por isso esse trabalho feito pela UAB e pelas demais entidades que estiveram conosco na formulação deste anteprojeto de lei que será hoje entregue também aqui na Assembleia. Inclusive nós, durante os trabalhos da CPI, ouvimos opiniões diferentes sobre esse tema, entendemos que ele precisa ser tratado com toda a responsabilidade, com cuidado à saúde pública, mas que também a legislação não impeça ou não dificulte a expansão da infraestrutura. Assista depois do intervalo. Cientistas discutem em Porto Alegre as bases da evolução biológica do ser humano.